Tortinha de brigadeiro com morango. Quer ver o passo a passo? Fiquem ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia! Estou aqui com mais um vídeo. Espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final. E olha o que a gente vai fazer. É copo bolha. Olha esse modelinho de copo bolha que você encontra lá no site da Embalaic. Pessoal, 240 ml é a medida desse copo bolha que é uma graça. E a gente vai fazer aí nele uma tortinha. Vamos falar que é uma torta ou um bolo aí no pote aí do pote bolha que você encontra na Embalaic. Então, convido você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Tem muito vídeo. Esse vai ser um vídeo aqui de vendas, né? Que é um fácil venda maravilhoso aí. Mas tem muito vídeo de decoração, muito vídeo de bolos prontos. Mais de 300 vídeos. Então, bora seguir com a receitinha. Então, aqui pessoal, vou deixar o link da massa para vocês. Já vou colocar aqui no fundinho do copo. Cortei aqui uma medidinha. Teve uns que eu cortei até um pouquinho mais. Você pode também comprar biscoito de maisena de chocolate também, para fazer esse fundinho aqui também. Fica uma delícia. Tá? Fica aí a sugestão para vocês. O meu eu estou fazendo com bolo. E vai ser só esse fundinho de bolo aqui. Não vai ter mais não. Vou pegar mais um que eu já vou levar montadinho aqui. Cinco unidades. Que foi o que eu separei aqui. Pronto aqui. Super caprichado. Tudo montadinho. Pessoal, bora. Vamos umedecer aqui. Eu gosto de umedecer com água e ach... Água não. Leite e achocolatado. Mas fica em critério de vocês. Estou umedecendo aqui muito bem. Pessoal, validade de no máximo de dois dias. Já que a nossa tortinha aqui de brigadeiro e morango, ou bolo, fica aí a critério de vocês também. Tem morango e tem leite, tá? E pessoal, na manga de confeitar tem brigadeiro. É isso aí. Uma camada super generosa de brigadeiro que eu vou deixar a receitinha aí para vocês. Já fiz várias vezes. Aqui eu vou utilizar para fazer esses. Então, 240 ml é a medida. Pessoal, com uma lata e meia de leite condensado e de creme de leite, você consegue aí fazer essa cobertura aí para esses cinco bolos nos potes. Ou cinco copos bolhas, cinco tortinhas. Aí fica a critério de vocês. E aqui os nossos morangos. Sim. Muitos morangos aqui. Para dar aquele sabor incrível. Aqui a nossa tortinha, né? Então, lembrando que a validade, devido aos morangos frescos aqui, é menor. E olha que combinação deliciosa. Morango e brigadeiro aí para vocês. E aqui, pessoal, vamos de chantilly, caprichando aqui a nossa torta. E vamos... E vamos... E vamos... A nossa tortinha de morango, o bolo no pote. Bolo aqui no nosso copo. Pessoal, sugestão de venda de 8 a 10 reais. Depende aí da sua região. Que lindas que ficaram. Pessoal, renderam cinco tortinhas. A medida do pote é de 240 ml, que você encontra lá no site da Embalaic. Eu fiz com uma receita e meia aí de brigadeiro, mas eu vou deixar aí para vocês. A massa, eu usei massa de bolo, mas vocês podem também fazer com biscoito, mas ele fica uma delícia. Usei duas caixinhas de morango picado e mais esses cinco morangos aí de outra caixinha, tá? Para enfeitar aí. O valor de venda de 8 a 10 reais, depende aí da sua região, ou até 15 reais. Porque tudo depende do valor do material, pessoal, que está subindo bastante também, né? E olha aí, pessoal, de pertinho mostrando para vocês. Olha que linda que fica. Bem recheada. Tem bolo, tem recheio, tem brigadeiro e tem cobertura. Modelinho de copo bolha. Pessoal, lindo demais. E de 240 ml, que você encontra lá no site da Embalaic. E mostrando para vocês o resultado. Pessoal, muito obrigada a todos que chegaram até o final. Ah, morango, vem aqui. Chegaram até o final, deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. E olha que delícia para vocês. Tortinha. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo, pessoal.